Olá, eu sou Elisa Fernandes, eu sou chefe de cozinha e talvez você já tenha me visto na televisão mostrando um pouco do meu trabalho. Depois de quase 3 anos trabalhando em algumas das melhores cozinhas do mundo, hoje eu estou aqui a convite de Brastente e Fast Shop para compartilhar com vocês a minha paixão que é cozinhar. Você vai ver como uma cozinha linda e de alta performance pode te ajudar a chegar naquele resultado semi-profissional que você tanto deseja, mesmo nas receitas do dia a dia. Estaremos juntos nos próximos 4 episódios dessa série e você vai descobrir o máximo de ser gurmão. A gente vai começar com uma receita muito simples que você pode fazer com o que você tem na geladeira. São os ovos no purgatório, que levam vários nomes diferentes dependendo do país. No México são os huevos rancheros. Em Paris, na França de um modo geral, eles chamam de ove cocotte. Aqui no Brasil a gente tem esse nome, ovos no purgatório, e a minha versão é bem leve, leve espinafre e eu acho que vocês vão adorar. O primeiro passo é a gente desfolhar o nosso espinafre. Então, nenhum segredo, a gente só destaca as folhas do caule, porque depois a gente vai refogar essas folhas que vão servir de base para os nossos ovos no purgatório. É importante lembrar que o espinafre, ele murcha muito durante o cozimento. Isso quer dizer que a gente pode ter quase 1kg de espinafre e no fim, quando a gente cozinhar, ele vai ficar bem miudinho e vai perder muita água. Então, não se assuste se a receita levar bastante espinafre. Meu espinafre já está devidamente higienizado, agora a gente vai refogar as folhas. Então, a gente começa ligando o cooktop. Temperatura alta e fiozinho de azeite. Assim que o azeite estiver bem quente, a gente entra com o espinafre. E o meu truque é a gente pegar um dente de alho descascado e dar uma amassadinha e colocar junto do nosso espinafre, para ele já ir perfumando esse espinafre e já dando uma primeira temperada. Eu gosto desse truque, porque daí a gente não precisa picar o alho e ficar com aquele cheiro do alho na mão. É um truque bem prático para a gente já dar esse primeiro saborzinho para o espinafre. Com o nosso azeite já bem quente, a gente vai fazer o espinafre em levas, para não amontoar muito o espinafre de uma vez só. Isso porque a gente quer saltear esse espinafre e não ferver quando a gente aglomera muito. Vocês vão entender. Então eu coloco aqui o meu espinafre, importante ouvir esse barulhinho, quer dizer que o azeite está bem quente. Em seguida eu já salgo um pouquinho e coloco o meu dente de alho para dentro. Inteiro mesmo. E aí dou uma leve mexida aqui, que é para começar a saltear o meu espinafre. E assim que ele murchar, eu retiro esse espinafre da panela para fazer o resto. Eu preciso que ele murche aos poucos para que a gente tenha um cozimento perfeito do espinafre. Pronto. E aí eu deixo o meu dente de alho aqui. Volto a colocar mais azeite na panela. E faço então o restante do espinafre. De novo o sal. Um perfume que vai saindo é uma delícia. Pronto. Agora eu retiro todo o meu espinafre. E finalizo de temperar com um pouquinho de pimenta do reino moída na hora. Sempre mais perfumada do que aquela que já vem moída. E agora a gente vai fazer o molho bechamel, que vai envolver o espinafre junto com o ovo e dar aquela consistência cremosa que eu tenho certeza que vocês vão amar. Primeiro passo. A gente vai pesar partes iguais de manteiga e farinha para fazer o roux. Que é a base da nossa bechamel. Aquilo que vai espessar o leite e fazer esse molho cremoso. Então eu vou usar minha balança. Se você não tiver uma balança em casa, você pode usar medidas iguais com aquele medidor em forma de colher ou uma xícara. É só importante que a gente tenha exatamente, ou o mais próximo possível, da mesma quantidade de manteiga e farinha. Porque isso vai garantir a proporção perfeita para a gente espessar a nossa bechamel sem ter aquela bechamel que separa em gordura porque tem muita manteiga ou que fica com aquele gosto de farinha porque a gente exagerou na quantidade do nosso espessante. Então, eu vou colocar aqui 60 gramas de farinha. E agora eu vou pesar a mesma quantidade de manteiga, separadamente. Pronto. Agora, na mesma panela que eu fiz meu espinafre, vou voltar a ligar meu cooktop, mas agora numa temperatura um pouquinho menos alta. E a gente vai derreter a nossa manteiga e em seguida entrar com a farinha para fazer um primeiro cozimento antes de chegar com o leite. Então, manteiga para dentro, já bem pesadinha. Eu gosto de pesar a manteiga coisa de 10% da quantidade total de leite que a gente vai colocar na receita. Então, é meio que uma proporção base, caso você queira fazer mais ou menos bechamel na sua casa. Então, derreto bem aqui a manteiga. Vou usando a minha espátula de silicone, mas já me preparo com o meu fuê. Para quem não conhece, é esse utensílio aqui, super útil na cozinha. E ele vai me ajudar a misturar a farinha e incorporar ela de forma bem homogênea aqui na nossa manteiga, que já está derretida. Com a manteiga derretida, então, toda a farinha de uma vez só. E a gente vai mexendo aqui para incorporar tudo na manteiga e ter uma mistura bem homogênea. Essa base aqui a gente chama de roux. É uma base de espessante que você pode usar, inclusive, para deixar outros molhos que você faça mais grossos. Por exemplo, o tender de Natal, sabe? Que a gente faz aquele molho à base de laranja, champanhe. Então, é um grande clássico. Se você quiser que ele fique um pouco mais untuoso, é só fazer um roux e verter o seu molho aqui em cima. Uma ótima forma de espessar e muito prática. Então, aqui, a gente vai cozinhar coisa de uns 4 a 5 minutos, até a gente sentir meio que um cheiro de coxinha que sobe. É um cheiro que vai ser um indicador de que a farinha já está sendo cozida. Porque a gente não pode deixar essa farinha mal cozida, senão depois a gente tem um gosto desagradável na boca. Então, aqui tem que ter paciência. E mexer sem parar, que é para a farinha não pegar no fundo e não queimar na panela. Depois que você mistura a coisa de 2 minutos, você vai perceber que a manteiga dá uma leve espumadinha. E isso é um primeiro sinal de que ela está cozinhando a farinha de forma correta. E aí, continua a mexer. Sem descuidar da minha panela, eu vou aproveitar e já vou limpando a minha bancada, que é para ter, de fato, uma alta performance durante a minha receita. Tudo organizadinho e limpinho. Com essa base do, então, roux que eu apresentei para vocês, agora é hora de entrar com o leite. Eu gosto de colocar o leite aos poucos, que é para ir dando uma primeira consistência para a minha bechamel. Vocês vão percebendo que a gente coloca o leite, ele engrossa, aí em seguida a gente mistura para deixar homogêneo, volta a colocar leite. O importante é nunca parar de mexer para que a gente tenha sempre uma textura lisa, nada de gruminhos. Então, vou mexendo e, por último, o restante do leite. Pronto, essa é a base da bechamel. Agora a gente só precisa dar uma temperadinha, que é para ter bastante sabor. E na receita clássica, a gente coloca noz moscada. Então, eu vou respeitar. Olha só a textura, que linda. Bem lisinha a bechamel. Sem gruminhos, perfeita. E aqui a gente quer ela um pouco mais fluida. A gente não quer uma bechamel muito sólida, porque ela tem justamente que trazer essa cremosidade para a nossa receita. Cozinho de novo, coisa de uns 4 minutinhos, para ter certeza que aquele gosto indesejado de farinha vai embora. Vou abaixar a minha temperatura. E entrar com os meus temperos. Bem simples. Sal. Pimenta do reino, que eu também gosto moída na hora, como eu comentei. E noz moscada, também raladinha na hora, para trazer todo um perfume bem característico da bechamel. E para ter certeza que está bom, não tem outro jeito. É só provando. Mais um pouquinho de sal. Sal. Agora sim. Então a gente desliga a nossa bechamel. E vamos para a montagem dos nossos ovos no purgatório. Para montar os nossos ovos no purgatório, eu escolhi... Uma panelinha dessa. Mas na sua casa, você pode fazer com um ramecã simples ou mesmo numa assadeira. Então a gente começa colocando uma base do nosso espinafre. Então... A gente vai fazer uma caminha de espinafre. Cobrir mais ou menos o fundo da nossa travessa. Agora a gente vem com a nossa bechamel. E a gente tenta despejar mais ou menos por toda a travessa. Mais um pouquinho de espinafre. E agora sim, é hora dele. O ovo. Aqui. Eu vou posicionar dois ovos para essa travessa. Abrir um espacinho aqui para eles. Tomando cuidado para a gente não quebrar as nossas gemas. E vamos finalizar com mais um pouquinho de bechamel. Para essa bechamel, ela se misturar com a clara do ovo e formar toda uma base bem cremosa. E agora, por último, mas não menos importante, a gente vai vir com presunto cru, que é opcional, mas eu acho que dá um toque bem especial para essa receita. E eu gosto de deixar ele um pouco por cima, assim, que é para dar um toque mais crocante, porque ele vai dar uma leve desidratada no forno. E isso vai trazer uma textura diferente para o prato, que eu acho que é muito bem-vinda. Agora a gente tempera nossos ovos com um pouquinho de sal. pimenta do reino. E agora a gente vai levar para o forno pré-aquecido a 180 graus, coisa de uns 15 minutos. Se você não gosta da sua gema muito mole, muito fluida, você pode deixar até uns 20 minutos. Mas o ideal desse prato é ter a mistura bem cremosa, então eu recomendo coisa de 15 minutinhos. Enquanto o nosso ovo assa, eu quero contar para vocês um pouquinho mais sobre esse forno, que é um forno elétrico da linha Gourmand. Ele tem convecção, e por isso ele vai garantir assados mais uniformes, o que vai ser muito útil para a nossa receita. A gente vai ter o ovo no ponto certo, vocês vão ver cremoso, nem assado demais e nem de menos. Enquanto o meu ovo termina de assar, eu vou aproveitar para fazer umas torradinhas, que é para acompanhar e poder dar aquela chuchada no molho, sabe? Que eu amo. Fazer umas torradinhas aqui, cortar fatias fininhas. Agora eu vou levar meu pão para o forno, só para dar uma torradinha, e já vou limpar minha bancada aqui, que é para me preparar para a degustação. Nossa torrada já está perfeita, e acredito que o nosso ovo também. Vou tirar para vocês verem. Primeiro as torradinhas, e então nossos ovos no purgatório. Olha só que lindo. Cozimento perfeito dos ovos. E agora a minha parte favorita de sempre, que é provar. Olha isso. Olha isso. Uma refeição super simples de fazer, prática, não é cara, você pode fazer como eu contei, com as coisas que você tem na geladeira. O que eu mais gosto desse prato, além dele ser super saudável e prático, é essa textura aveludada, por causa da bechamel, que se mistura com a clara, que está no ponto perfeito, e a gema ainda mole, que eu particularmente adoro. Agora, prato lindo como esse, é claro porque a gente tem uma cozinha equipada com a linha Brastemp Gourmand. E para você que ficou curioso, para saber mais sobre a linha Gourmand da Brastemp, eu quero te contar que eles têm o range top, com esse acabamento industrial lindo, que está aqui atrás, o micro-ondas e a geladeira, entre outros produtos. E todos entregam a certeza dos melhores resultados. E aí, vocês gostaram? Então, fiquem ligados para os próximos episódios e até a próxima! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e siga-nos também no Facebook e Instagram. E descubra o máximo de ser Gourmand! E aí, vocês gostaram? E aí, vocês gostaram?